Olha que delícia gente, vamos precisar apenas de três ingredientes, um não é necessário, mas a gente vai usar três no final de contas. Precisar de sete claras, vamos bater no volume máximo aproximadamente três minutinhos até ficar firme. Após isso vamos acrescentar cinco colheres de sopa de açúcar, os ferrinhos da batedeira tem que estar enxuto e a vasilha que vocês colocarem as claras também tem que estar enxuto, o que faz desandar é isso que eu estou falando para vocês. O ponto é esse, vamos precisar de uma forma montada com o caramelo, passei por toda a volta para facilitar na hora que a gente for retirar. Colocamos a nossa claras, vamos levar em banho-maria na boca do forno aproximadamente 15 minutos. Eu estou colocando esse ferro para apoiar e facilita na hora de retirar, colocamos apenas uma tampa para assar com o vapor e o resultado é esse gente. A gente vai precisar de um cubo de chocolate meio amargo, vamos levar para derreter em banho-maria ou no micro-ondas, se vocês preferirem não precisa tá gente. Depois disso vamos colocar em cima do nosso pudim de claras. E é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, até o próximo, aproveite e faça esta delícia e depois vocês comentem o que vocês acharem. Hum, que delícia!